Fora da Sala Estudar no Unisantana vai muito além do clássico Giz e Lousa. No dia 26 de fevereiro, nós comemoramos o Dia da Estética e os alunos da área participaram de uma palestra sobre inovação com a tecnologia Jato de Plasma. O evento contou com demonstrações do equipamento e seu uso, além da exposição de produtos da empresa Eco Cosméticas. A ação permitiu aos estudantes uma visão diferenciada sobre os temas aprendidos em sala. E você, se interessou? Existem várias atividades como essa, planejadas para todas as áreas da instituição. Você também pode dar sugestões para os seus professores e coordenadores de curso. É o Unisantana mais perto de você!